Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Hurt World, galera. Dessa vez vocês vão conferir que nem sempre você mata pra conseguir item, você às vezes pode negociar com ele. Então conheçam o escambo do Hurt World, galera. Espero que vocês estejam gostando da série do Hurt World. Se está gostando do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Tem um cara fazendo uma fogueirinha ali lá em cima. Vou confiar isso ali, amigo. Vai dar um susto nele. Oh, não. O susto nele. Olá, senhor. Olá, senhor. Você fala? Ei, cara. Olá, amigo. Amigo? Sim. Olá, onde você está? Sou de você. Olá, mano. Posso comer comida aqui? Sim, claro. Obrigado, amigo. Você está só em este lugar aqui ou está viajando por aqui? Viajando por aqui. Você quer ficar com nós aqui? Estamos construindo uma comunidade aqui, mano. Precisa ir, mano. Você? Por lá. Você viu isso? Onde? O que você está fazendo, mano? Oh, meu Deus. O cara ficou com medo. Vamos, mano. Não precisa correr, mano. Eu sou amigo. O cara ficou com medo. O cara ficou com medo. Saiu correndo, cara. Coitado, velho. O cara achou que ia roubar ele? Deixou a comida aqui pra mim ainda. Ai, meu Deus. Caramba. Coitado, cara. Ficou com medo. Pô, ia chamar o cara pra não ser meu amigo aqui. Pra fazer parte da comunidade. O cara saiu correndo. Precisa ir embora. Quem é o campfire? Eu acho que é o nosso. Não, não é o nosso. Ok. Eu vou te ver. Como você realmente conversa na globalidade? Enter. Você press enter. Você pode abrir a porta? Sim. Um segundo. O que? Um segundo. Um segundo. Um segundo. Oh, quem está aqui? Oh, ele. Kill him. Kill the guy. Kill the guy, motherfucker. Open the guy. Open the door. Kill the guy. Kill the guy, sirs. What the fuck? Motherfucker. Kill the guy. Kill the guy. Oh, yeah, bitch. What the fuck do you think you are, man? Holy shit. Watch the door, man. Watch the door. Watch the door. Let me put... No, he's not... He is not authorized. Oh, shit. Never open the... Dude. That's not... If he put the name here, he can put our name off and put his name in his house, you know? Yeah, maybe we should build one more block of the house. Yeah, I'm gonna make a wall or something. Let me make one more block. I'm gonna make a... What do we need for a wall? I need a hammer. I'm gonna make a hammer here. Eight stones. Oh, yeah. We have... I think we have enough for just another entrance over here. Let me... Let me make it. All right, man. So, we have a door now. Two doors. Cool, cool. It's safer now. Safer now. Oh, there's a guy here. Who's here? Who's here? Hey, man. Friendly? Friendly, do you speak? Do you speak, man? Hey, sir. Where are you from? French. Why are you here, man? What are you looking for? What do you want to trade, man? The guy wants to negotiate. Yeah, I have some food. Yes. What can you give in return? Oh, he got amber. You guys need amber? Oh, yeah. It's always good to have embers. It's like a rare. Yep. How many embers do you have, man? Two embers for our cooked meat. Okay. One cooked meat over here. Right now, I can give you. Plus 12 nutrition. Plus 3, health It's all good, man It's all I have, man Sorry, my friend, it's all I have It's mine That I would give you Hello, Roy Dude, I can give you some more engines Wait Okay, what the fuck, Red Pearl What the fuck, Red Pearl Who is that? I don't know Just killed him Okay, sir Okay, so I'm gonna put on the floor The cooked meat and you give me the Amber over here Yeah, it's over there Go get the, yeah, cooked And now give me the amber, man Hurry up, my friend, hurry up, my friend Time is passing, come on Okay, two amber I'm gonna give you one Do you want one? Do you want one? Here, take one Nah, nah, I'll keep it Hello, sir Who's here? Hello, sir All right Where are you from, my man? Hello, man Pearl Where are you from? Holland All right, man All right What the fuck, man You tried to kill me? No, man I don't go to it right now, man Sorry, man I'm trying to hunt you Look All right, man Oh, I have a house near here, man Wait, are you from Holland? Okay, come here Follow me Right now Right now It's very important Hey, disc Are you there? Disc Are you there, disc? Yes Okay, man Uh, how can you say hello in Dutch? Just hello 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 Okay, how can I say I am Dutch in Dutch? Ik ben neerlaunch Ik ben neerlaunch TCL, repeat this I found a Dutch guy for you, man TCL is over here on the door It's a gift to you, man A Dutch guy Over here, come here Oh, you're starving I can give you some food Here This guy is from Dutch Oh, he died Oh, my God Holy shit My present died Fuck that Oh, fuck If only you came here sooner Holy shit, man This guy is from He's from Holland, too, man Maybe Holy shit Ah Bom, agora eu vou pegar o couro dele E fazer a coisa Bom, pessoal Depois que a gente terminou essa casa Fizemos a garagem A porta A rampa de acesso O gringo Disc Joker Deixou a porta aberta Sem querer Entrou um gringo E tirou Nossa destaque de propriedade E mudou o nome Pra casa dele Ou seja, ele roubou a casa pra ele Fiquei muito puto A gente perdeu a nossa casa Mas a gente tava reconstruindo O servidor de Wipe E acabei mudando de servidor Servidor europeu Fui pro servidor oficial americano Que é Nova York 1, cara Se quiser aparecer lá pra jogar Seja muito bem-vindo E eu acabei encontrando um brasileiro Que costuma ter muito PR Servidor americano E aí eu vou contar um pouquinho Da minha primeira experiência Que eu tive aqui No servidor americano O cara aqui Olá, senhor Olá, senhor Você fala? Olá, olá, olá Onde você é de, mano? Brasil E você? Eu sou de outro lugar, mano Então, Brasil, hein? Samba O que? Futebol Samba Futebol Buceta Buceta Ok, mano Can you repeat, please? Buceta? No Can you repeat what I'll say? What? Repeat I am Repeat I am I am Brasileiro, porra Brasileiro, porra I am I am Você é brasileiro, né, viado? I am brasileiro, porra Só brasileiro, porra Sacanagem contigo Tem que fazer base, cara Não tem base também, não Acabei de começar no servidor de novo Também não, velho Eu vou Tem foguera aí, velho? Porra, cara Não tem não, cara Mas eu vou ter que logar agora Toma comida aí pra você Toma aí comida Bom, cara Eu vou nessa aí, velhão Valeu Boa sorte aí, cara Fala pra brincadeira aí Você também Falou Valeu, cara Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Vocês viram que a gente conseguiu fazer um escambo ali Trocando carne por pedra, pedra por carne E um cara acabou morrendo por causa disso E deu muita treta, cara O servidor que tá jogando europeu é muito legal Pena que a gente teve um wipe no servidor E a nossa casa foi roubada Como eu expliquei, né Mas enfim, cara Tamo no servidor oficial Nova York 1 Se você quiser jogar lá Pra fazer uma comunidade Não tem lugar fixo ainda A gente pode firmar uma comunidade por ali De BR Pra jogar junto contra os gringuei Que tal? Tá gostando da série do Heart World? Deixa o teu like, galera Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos Muito obrigado pela parceria que vocês têm com o canal Eu agradeço a todo mundo que comenta Deixa o teu like E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado E um forte abraço Tiro, tiro Tiro, tiro aqui no redor Aqui é perto de treta, né, cara Olha, olha Ai Meu Deus Como te acertou? Tá aqui dentro Atiraram aqui dentro? O tiro passa pela parede? Que cagada foi essa, cara? O tiro está pela parede? Que porra é essa, Sapanoel? Que barulho é esse, Sapanoel, cara? Tem um cara aqui fora Opa, caralho Tem um cara aí fora Alô? Ele tá batendo na casa, velho Porra, que medo esses caras Passar a noite é mó perrengue, né, cara Dá mó medo isso aqui Atira não, meu irmão Eita, tiroteio Calma aí, meu irmão A gente é pedreiro aqui Tamo construindo só, cara Calma aí Os caras tão rodeando Ai, tô pegando fogo Ai Queimou a sobrancelha, porra Calma aí, meu irmão Caralho Ai, meu Deus Vamos destruir nossa casa, cara Não, meu irmão Não, meu irmão Tem que fazer mais uma porta Em um minuto, cara Ai, meu Deus Não atira não, cara Ai, meu Deus Tô batendo aonde? Cacete Ai, meu Deus do céu Matou outro Matou isso Mata, porra Mata esses putos Morre, caralho Tchau Então, vamos lá.